Arturo Viveiro Vejo o alfão me desviar O castelo madrugando Os meus olhos rasam Deixam-me por toda a cidade Os meus olhos rasam Deixam-me por toda a cidade É a minha prece É a minha prece de mar Nesta canção de saudade É a minha prece de mar Nesta canção de saudade Vão que eu partir Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Penas sem fim Lisboa Saudade atroz Que o coração magoou A minha voz em dor Feita canção Lisboa E se ao voltar O ver O ver chorar perdoa Que eu abra a porta à tristeza Para depois rir à dor Tenho a certeza Que o coração mago É a minha prece de mar Que o coração mago É a minha prece de mar Que o coração mago É a minha prece de mar É a minha prece de mar Que o coração mago É a minha prece de mar É a minha prece de mar É a minha prece de mar Que o coração mago É a minha prece de mar O que hoje minha alma chora Para eu te dizer O que hoje minha alma chora Se alguém atuar Me vires chorar, perdoo Que eu abro a porta à tristeza Para depois rir à toa Tenho a certeza Que houver ruas Tal qual hoje eu vejo Esse teu ar de rainha De rainha do Tejo Hei de beijar-te Hei de beijar-te De luz boa